Ela é a Jenna Ortega, mais conhecida como Wednesday ou quarta-feira e agora um nome novo que os brasileiros têm e deram é a Wandinha ou Wandinha. Este nome surgiu e somente é reconhecido no Brasil porque os brasileiros são os melhores povos do mundo e eles têm essa capacidade de dar nomes que não existem. Vais vendo que este nome de Wandinha surgiu de um cachaceiro.